A gente fala agora sobre economia, gente, prepare o bolso, tá? Porque a conta de energia vai ficar mais cara. A conta de energia elétrica, ela ficou mais cara, já está mais cara desde terça-feira, com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, o nível tarifário mais alto do sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. A reportagem é do Sidney Cardoso. Com a medida, o preço para cada 100 kWh consumidos passou de R$ 4,46 para R$ 7,87. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, 27 de dezembro, em nota da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e entrou em vigor em 1º de outubro. Segundo o ANEL, essa mudança é consequência do risco hidrológico causado pelos baixos níveis dos reservatórios e da elevação do preço da energia no mercado, impactada pelo custo da energia gerada e não contratada. Essa medida é válida para todo o país. Moradores e comerciantes agora precisam adotar estratégias para reduzir ao máximo o consumo de energia. O representante institucional da NeoElectro, André Fernandes, ofereceu algumas dicas para alcançar esse objetivo. Ao comprar um equipamento, dê preferência para produtos mais eficientes e que possuam o selo ProCelton e Metro. Ações coletivas podem economizar energia, com a mudança nos hábitos. De acordo com a concessionária de energia, os aparelhos que mais consomem eletricidade geralmente são geladeira, lâmpadas, ar-condicionado, chuveiro elétrico e ventilador. Uma dica é sempre usar lâmpadas de LED e manter os aparelhos limpos para garantir um melhor desempenho, o que resulta em mais economia. O sistema de bandeiras tarifárias é composto pelas cores verde, amarela e vermelha, com dois níveis para a bandeira vermelha, patamares 1 e 2. Segundo o Anel, esse sistema tem como objetivo tornar mais transparente a cobrança adicional aplicada aos consumidores de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional. Legenda Adriana Zanotto